Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso. É com extremo prazer que hoje nós vamos trabalhar o assunto estrutura e formação de palavras. E aí, se liga só, tem aqui o nosso material de apoio para vocês, falando da estrutura do morfema. Porque vamos lá, lembra que no iniciozinho, quando a gente falou lá na aula de classes gramaticais, eu disse que a análise textual só é feita depois de uma análise gramatical e que tudo começa num camarada chamado morfema. Então, uma palavra pode ser dividida em partes menores. E cada pedacinho ali só foi dividido porque tem uma significação. E este pedacinho menor eu chamo de morfema. Só que os morfemas são conhecidos por outros nomes mais tradicionais, como já sabemos, afinal de contas, vimos um pouquinho lá. Então, primeiro aqui, radical é a parte principal da palavra que normalmente não muda com as flexões de gênero, número, pessoa, tempo e modo. Aí, o exemplo. O radical de cantar é cante. Elemento comum, acanto, cantasse, cantávamos e por aí vai. Agora, nós temos também os afixos. É o termo geral que abrange prefixo e sufixo. O prefixo é aquilo que vem antes. O sufixo é aquilo que vem depois. Então, quando eu digo afixos, eu estou englobando tanto prefixo quanto sufixo. Aí, olha aqui, prefixo é o afixo que vem antes do radical e sufixo é o que vem depois do radical. Então, aqui em desfazer e na palavra infeliz, nós colocamos prefixos. E na palavra brasileiro e na palavra felizmente, nós colocamos sufixos. Agora, nós vamos falar em relação às desinências. E aí, você vai observar. São morfemas que se colocam após os radicais. As desinências podem ser nominais, desinência de gênero e desinência de número, gênero masculino e feminino, número singular e plural, ou podem ser verbais. E aí, nós teremos a desinência número pessoal e a desinência modo temporal. Nessa número pessoal, eu vou mostrar se o verbo está no singular ou no plural em relação a um número. E em relação à pessoa, são as pessoas do discurso. E nós temos três possíveis pessoas no discurso. A primeira, a segunda e a terceira. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. E em relação à desinência modo temporal, quando a gente fala em modo, nós temos o modo indicativo, que é aquele que indica um fato, aquilo que é real, o subjetivo que trabalha com a possibilidade, com a hipótese, e o imperativo, que é aquele que trabalha com a ordem, com o comando. E em relação ao tempo, nós temos aquelas três premissas gerais, passado, presente e futuro, que atualmente a gente chama de pretérito presente e futuro, que aí depois a gente vai ramificando. Agora, olha aqui. Desinência nominal. Meninas. Menin é o radical, que é a base da palavra. O A é a desinência de gênero, para mostrar que se encontra no feminino e não no masculino. O S é a desinência de número, para mostrar que está no plural e não no singular. Depois, juntássemos. Eu tenho o junte, que é o radical. Eu tenho o A, que é a vogal temática. Eu tenho o C, que é a desinência modo temporal, para mostrar que está no subjuntivo. E eu tenho o Mojo, que é a desinência número pessoal, para mostrar que está na primeira pessoa do plural. Agora, e a tal vogal temática? É a vogal que sucede o radical de verbos ou nomes. Em verbos, indica a conjugação a que pertencem. Então, estrela, cantar, vender, partir. Se tem o A, primeira conjugação. Se tem o E, segunda conjugação. Se tem o I, terceira conjugação. E aqueles verbos terminados em OR, fazem parte também da segunda conjugação. E o tema? O que é o tema? É a junção do radical com a vogal temática. Então, aqui, canta, que vem de cantar, é cante, radical, mais A, vogal temática. Vender, tem vende, que é o radical, mais E, que é a vogal temática, e dá vende. Então, nesse momento, o que eu tenho aqui? O tema. Agora, finalmente, os nossos processos. Processos de formação de palavras. São mecanismos internos à própria língua que permitem criar novas palavras a partir de palavras pré-existentes. Um exemplo é a adição de determinados elementos, chamados, como veremos, de sufixos ao final das palavras, Assim, com o acréscimo do sufixo eba, formam-se termos novos como natureba ou mistureba. Com o acréscimo de eiro, formamos palavras como brameiro ou marqueteiro. É claro que depois de criadas, muitas palavras passam a ser usadas regularmente e as pessoas se acostumam a elas, deixando de senti-las como neologismos. Assim, a grande maioria das palavras com eiro está longe de constituir neologismo. Basta pensar em chaveiro, jardineiro, pedreiro e cinzeiro. Agora, se liga aqui. Processos de formação de palavras. A língua portuguesa conta com uma série de processos empregados para criar novas palavras, a partir de palavras pré-existentes. Dividiremos esses processos aqui em três grupos. Processos de formação de palavras, derivação, composição e outros. Mas, para você, o que importa? Principalmente a derivação e, em segundo plano, a composição. E agora a gente vai entender como é que esse negócio funciona. Primeiro aqui você vai anotar. Derivação. Derivação é o processo pelo qual formamos novas palavras que são, no caso, as derivadas a partir de palavras já existentes na língua. Estas são as que chamamos primitivas. Então, vamos aqui, galera. Nesse momento, eu defini a derivação. E a derivação, ela tem seis processos. Seis processos. Nós temos aquilo que chamamos de derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, derivação regressiva ou deverbal e a tal derivação imprópria ou conversão. E agora a gente vai ver como é que esses processos funcionam no final das contas. Então, vamos lá. Você já anotou essa observação e agora nós vamos começar a nossa brincadeira. Vocês vão lembrar que agora há pouco mencionamos os tais afixos que nós dividimos em prefixos e sufixos. Prefixos é aquilo que a gente coloca antes na palavra e sufixos são os elementos que nós colocamos depois da palavra. Aí você vai perceber que existe uma derivação progressiva que é exatamente quando eu acrescento algo na palavra e ela vai aumentando. Vamos pegar, por exemplo, a palavra leal. A palavra leal, eu vou botar aqui no cantinho, ela não tem processo de formação de palavras. Ela não tem. Não tem. Ela veio do latim exatamente deste jeito. Então, ela não foi formada por nenhum processo de formação de palavras. Aí agora, nós vamos começar a entender quem são esses afixos e sufixos que vão entrar nas estruturas e que vão entrar em quatro tipos de formação. Aí a gente vai colocar aqui a derivação prefixal, aqui a derivação sufixal, aqui a derivação prefixal e sufixal, e aqui a derivação parasintética. Beleza? Então, vamos lá. Nesse momento, galera, eu vou pegar a palavra leal e já que vou fazer uma derivação prefixal aqui, eu vou colocar algo antes dela. Então, eu vou colocar um prefixo, desleal. Com isso, eu formei aquilo que eu chamo de derivação prefixal. Só que isso daqui é muito tranquilo. Eu coloquei um elemento antes, pré, então, derivação prefixal. Agora, e se eu colocar depois? Por exemplo, formando a palavra lealdade. eu agora coloquei o que eu chamo de sufixo, porque veio depois da palavra. Então, formamos a tal derivação sufixal. E cá entre nós, derivação prefixal e sufixal não derrubam ninguém. Onde é que o bicho pega? Aqui na prefixal e na sufixal com a parasintética, pois neste momento nós vamos colocar tanto prefixo quanto sufixo na palavra. E isso, às vezes, se confunde a cabeça do candidato. Então, vamos lá. eu vou pegar aqui na 3 e vou colocar deslealdade. E na 4 eu vou colocar entardecer. Agora, eu quero que vocês entendam. A palavra de origem em deslealdade é a palavra leal. A palavra de origem em entardecer é a palavra tarde. Beleza. agora, o que me faz dizer que deslealdade é prefixal e sufixal e o que me faz dizer que entardecer é uma derivação parasintética? É porque na derivação prefixal e sufixal o processo foi feito de forma aleatória. E na derivação parasintética o processo foi feito de forma simultânea. simultânea o que de fato isso quer dizer. Vamos lá. Vamos entender. Eu tenho aqui uma palavra. Isso aqui é uma palavrinha. Vou usar isso aqui. Isso aqui é uma palavra. É a palavra de origem. Aí na derivação prefixal e sufixal eu vou colocar tanto prefixo quanto sufixo. Só que eu vou colocar de forma aleatória. Tanto faz se eu coloquei o prefixo ou o sufixo primeiro. Tanto faz quem entrou primeiro ou quem entrou depois. Tanto faz. Então neste momento se eu coloquei de forma aleatória se tanto faz quem entrou primeiro ou quem entrou depois isso significa que eles não têm uma relação de dependência entre eles. Eles são independentes. Então posso retirar um ou retirar o outro e não vai haver problemas. Então aqui quando você pega deslealdade tira o prefixo. Lealdade é uma palavra que existe? É. Agora tira o sufixo. desleal é uma palavra que existe? É. Então com isso eu mato que é uma derivação prefixal e sufixal. Já em entardecer nós temos a tal derivação parassintética. O que vai acontecer ali? Eu tenho a palavra de origem e vou acrescentar prefixo e sufixo. Só que agora de forma simultânea. O que isso significa? Que eu vou chapar ao mesmo tempo na palavra. E isso vai fazer haver uma relação de dependência. Eu não vou poder retirar o prefixo nem o sufixo. Então se liga só. Se eu retirar o prefixo tardecer existe? Não. Se eu retirar o sufixo em tarde existe? Não. Do jeito que está aqui não. Então neste momento eu matei que é uma derivação parassintética. Estas quatro aqui podem ser chamadas também de derivação progressiva. Então essas quatro são derivações progressivas. O que significa isso? Muito simples. É que a palavra progride. Ela aumenta. Pode ver que desleal é maior que leal. Lealdade é maior que leal. Deslealdade maior que leal. Entardecer maior que tarde. Então nós formamos uma palavra sempre maior neste tipo aqui. E por que você precisa saber que estas quatro podem ser chamadas de derivações progressivas? Porque o avaliador pode ser muito esperto e pedir para você destacar dentre as opções aquela que apresente uma derivação progressiva. Caramba, o que é isso? Qualquer uma dessas aqui. Beleza? Agora temos outras duas. Temos outras duas. Vamos lá. Temos a derivação regressiva ou deverbal que significa que ela veio do verbo. Então aqui o que vai acontecer? Eu vou ter, por exemplo, o verbo beijar que vai formar o substantivo abstrato beijo. Eu tenho o verbo falar que vai formar o substantivo abstrato fala e por aí vai. e agora neste momento você vai reparar teve perda a palavra diminuiu. Então nós agora não aumentamos a palavra por isso que não pode ser uma derivação progressiva. como nós diminuímos de alguma forma a palavra eu tenho a derivação regressiva ou deverbal. Por que ela pode ser chamada deverbal? Porque a palavra de origem foi o verbo e foi do verbo que a gente derivou para formar um substantivo abstrato tendo em vista que o substantivo abstrato é aquele substantivo com força de verbo. Então se for um substantivo formado do verbo só pode ser um substantivo abstrato. E aí nós temos a sexta situação que é a derivação imprópria ou conversão. Eu coloco assim um exemplo que eu coloquei na aula de classes gramaticais. O jantar está na mesa. Coloquei este exemplo especificamente pois de vez em quando alguns candidatos falam assim para mim alguns alunos professor eu confundo a derivação imprópria com a derivação regressiva parece que não muda nada. Então vamos lá. Na derivação regressiva eu poderia acrescentar jantar verbo que formam o substantivo abstrato janta. A janta de hoje foi maravilhosa. Repare que jantar é uma palavra e janta é outra. E na hora que eu coloquei janta eu retirei aquele Rzinho ali. Então a palavra diminuiu. Por isso a derivação regressiva. Porém aqui agora na hora em que eu coloco o jantar está na mesa a palavra jantar não é mais verbo. aqui olha que tem um artigo antes que vai fazer o que com este termo? Vai transformar num substantivo. Mas neste momento eu não modifiquei a palavra estrutura. Eu tenho jantar verbo grafado do mesmo jeito e eu tenho jantar substantivo. Então por isso os gramáticos chamam de derivação imprópria porque aqui é uma impropriedade da língua. No final das contas não houve uma derivação. Eu não formei uma nova palavra assim como eu fiz com todas as outras situações. O que de fato aconteceu aqui? Eu apenas modifiquei a classe gramatical. Eu apenas converti a classe gramatical. Tanto que o melhor nome deveria ser de fato conversão. E agora de todas elas qual a que mais cai na prova? Sem sombra de dúvidas é a derivação imprópria ou conversão. Até porque nem sempre o camarada precisa necessariamente cobrar toda essa nomenclatura. Ah, é derivação prefixal. Ah, é derivação sufixal. Qual foi o processo de formação de palavras? Ele pode fazer apenas uma questão para você identificar a classe gramatical destacada e assinalar... Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo três opções de curso a preço bastante acessíveis aí, tem curso até de 20 reais aí que é a parte de conhecimentos básicos que é a língua portuguesa mais aquela parte de legislação. Temos dois cursos específicos, assistente de administração completasso e um super curso básico de técnico de contabilidade, qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado, só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui, clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês, forte abraço, tchau, tchau. Tchau. Tchau.